e olha a cara de felicidade do cara lá vida e é isso Deus abençoe meu filho tudo bom é isso eu não vou bem bem cedo meu filho tomou um banho bem cedo meu filho tomou tomou? tomou a cola comandrei eeeh? você quer tocar a cola comandrei eeeh? não era sabo? você de que fazer? não era sabo meu filho como é? ta feia agora ta quieta siriri, você ta doido? eu quero que os papos aqui ó ta quieta siriri eu quero que os papos ali botou o parafuzir você não tem os papos ainda não? tem ou não tem? ta bom, tudo bom é para eu sentar quer beber água? quer não já bebi água senta ai já havia de dor olha você quer aqui ó se quiser água tu me dá quer banana quer não caro lambide quer banana gringel quer comer? a banana do caro não quer não porque tem que me oferecendo as coisas cadê o carro? cadê o carro? você gosta do carro? gostei quer comprar? quanto é aquele carro? um milhão ta ali não ta ai o carro é? ta na garagem pode sentar? pode do lado de fora olha abre o banheiro e deixa aberta o prazer dele é ver as corra aberta você pensou que eu não vinha? sim tu ficasse esperando? fiquei tinha a loja aberta sabo é não porque não ia aberta? o breakout pode sentar aqui ou ali? quer que eu sente? senta ali me senta senta ali ali tá bom mesmo? tudo bom veio trazer hoje foi eeeh veio trazer foi ia trazer o dinheiro com ela bruxa é muito alamor você gosta do muito ou do pouco? eu gosto do mundo eeeh? do mundo olha onde ele estava no colégio tem gente no colégio quem é o dono do colégio ali? é o é o homem de lá de Recife e essa já para pagar o meu para pagar o teu? me ia trazer foi tu sabe o que eu vim fazer hoje é? me ia trazer o meu foi me ia trazer o meu foi me ia trazer o meu foi é o povo que eu ganhei o dinheiro foi tu gostas de eu? olha o lanço quem mais gosta? olha o lanço tem o óculos em casa tem o óculos em casa óculos? tu queres um óculos? olha que ganha não aquilo ali é grande olha o lanço lá em Filadeira vamos para sabo tem coragem? e se não levar o carro aí? olha o lanço o lanço mudou? que vai pagar logo o meu hã? tu me é o custo aí por tu tu vai ficar superando por eu olha lá tá filmando eu é? você quer que eu firme? o carro é quanto lanço? 1 milhão você vai levar eu vou contar eu vou esperar dia 22 o carro o carro não dá problema não? tomara que eu queira foi quanto lanço? 1 milhão vou trazer uma coisa tu colar o que? o que? uma coisa tu colocar a cola tu vai trazer o que? eu vou ver o que? um negócio um negócio para eu colar a cola eu vou ver vai ver o que? eu vou ver aqui e ver o que? um negócio que negócio? para tu colar aqui agora o carlobido está arrumando coisa aqui para eu colar bicho tu colar não é um negócio colar o que? um negócio aqui vamos ver olha vamos ver olha olha galera é a safona só tu colar isso aqui ó tu traz a cola é para colar o que? esse bichinho aqui tu traz a cola é para colar só isso bicho tu traz a cola olha galera olha que é para colar tu traz a cola tu está incomodado com isso é francisco? tu traz a cola não é? sabe quando eu trago? sim eu trago o sábado eu trago o sábado agora sábado eu trago ela não traz o sábado né? você sabe que eu tenho palavras não tem? foi dois milhão foi dois milhão dois milhão essa daí foi eu trago o sábado? trago ou não trago? vinho ou não vinho? sim sim ela não traz os primeiros banhos tomou banho? sim cadê socorro? você vai chamar socorro? é para pagar eu aqui é para pagar tu? eu dou a ela bicho tu dá a ela? dou se não tem para ela? tem para eu ou não tem? para você tem para socorro não tem não para socorro não tem não mas você vai dar um taquinho a ela? eu vou me vender logo mesmo você vai me dar logo o meu tudo pronto está boa mano? está boa vai me dar logo? dou ou não dou? sabe logo e? você gosta do muito ou do povo? é do muito sabe uma coisa? sim isael isael diz o que? ele diz que você vai fazer uma coisa no casamento dele fazer o que no casamento dele? tocar será que eu tenho coragem de tocar? será tocar para muita gente? muita gente de mar né? muita gente de mar como é? vai pagar o meu não tem para socorro não tem não mas você vai dar um taquinho a ela? não você me dá para o meu mas vai vai sobrar um pouquinho para o seu corpo não tem um eu amo muito né? ai você vai tocar vou sem sair para pagar e? vim não mas sabe do que uma sabe o que uma notícia boa? sim cabeludo da bodega manda um abraço para cabeludo da bodega cabeludo da bodega cabeludo da bodega um abraço galera se inscreve no canal de cabeludo da bodega é ele que está fazendo ele que está filmando o vito e graças a deus está dando tudo certo a moto moto nova está em casa está em casa você está em casa? é para eu pagar o teu homem sem sair vixe marido socorro não está não é? tá para pagar o meu logo não é melhor chamar ela não é para pagar o meu logo é para pagar o teu logo é para pagar o meu logo é para pagar o meu logo porque a gente está mandando a aula porque a gente está mandando a aula Jean está lá Jean e Isael fazendo o que hein? Isael está passando massa e Jean está adotando umas câmeras o que é umas câmeras? umas câmeras? paga o meu logo paga ou não paga? vixe maria galera Vito, cabeludo da bodega estão fazendo uma parceria bacana então você vai lá se inscreve no canal que dá tudo certo eu quebro a cabeça estou quebrando a cabeça já com cara lambida que esse daqui é responsabilidade eu vi tu passando assim tu vi seu passando? na lave na lave vixe aqui é responsabilidade Wait, eu venho na cadeia e faço 2 vezes por semana é? para pagar o meu logo? é para pagar o teu é paga ou não paga? paga ou não paga? paga aqui vixe maria mas você vai tocar para nós não vai? vou tocar trago ou não lave? trago ou não trago? bota aqui vixe maria você está doidinho menina paga ou não paga né? paga ou não paga? paga ou não paga não é melhor chamar socorro paga o meu logo? é para pagar o teu negócio é vixi maria é para botar onde? aqui é para botar aqui o dinheiro tu quer para que dinheiro? para casinha de salvo se a loja está fechada a loja é aberta bota aqui o dinheiro vamos ver quem mandou? você vai mandar o salvo para quem mandou? bora bora você gosta do muito ou do pouco? eu gosto do muito isso é muito para ele é muito vamos primeiro mandar um abraço para o povo que o pessoal merece você vai dar um taquinha socorro? vou não, só dá para ele só dá para tu vixi maria espera aí tem que ter paciência manda um abraço aqui logo um abraço para quem? manuel de vitória vitória espírito santo um abraço meu amigo manuel de vitória espírito santo paulo césar rio de janeiro obrigado paulo césar rio de janeiro obrigado paulo césar rio de janeiro e agora? e agora? estou marcando sem ler esse nome aqui já fiz tonho 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 descavoado e um abraço amigo tonho é muito agora descobri aqui galera diz tonho tonho descalvado são paulo um abraço tonho de descalvado são paulo bota meu aqui bota joele joele santo de conchas são paulo vamos trocar sacola truxa saiu truxa truxa vamos colar agora pronto eu vou entregar o dinheiro manuel de vitória não tem dinheiro pra tu não saca saca pronto não tem dinheiro pra ciriri e ele quer dinheiro fica ai ciriri daqui a pouco tem que corrompou pra tu vai pegar não pega ou não manuel de vitória santo joele santo de são paulo tonho descalvado são paulo paulo e paulo cedar do rio de janeiro é muito dinheiro 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 olha aqui olha tem esse daqui quanto é que tem aqui cinquenta né e tu sabe tem dinheiro olha o que tem aqui olha galera o que tem aqui o que tem aqui o francisco né você dá uma ajuda a socorro não só quero estar aqui tu não dá francisco quem é que quer que lava tua roupa é ela quem é que ajeita a casinha aqui é ela que ajeita quem é que faz sua comida ela e por que não dá nenhuma notinha a ela deixa aí pra eu tu dá uma nota a ela não deixa de covardia deixa aí pra ela você vai dar uma ajuda a socorro deixa aí pra eu olha eu não posso fazer nada mandaram dinheiro pra você então tome esse é seu e tome esse daqui também pronto mandaram pra você o que eu preciso fazer entregar tem não mas você vai dar uma ajuda a socorro eu vou mandar isso daqui guarda isso daí guarda essa aqui que é essa aqui é pra você mas se você der uma ajuda a socorro eu vou pra você leva lá leva lá tu leva tu leva tu leva aqui é maneiro ficar com o grulho não é boa ele ficar com o grulho é vai levar eu vou levar eu vou levar vai lá levar tu vai pagar a luz tu vem tu vem já pra tocar leva lá pode ir eu tranca a luz é é ela entregar ela cara vou trancar a luz que nem de Francisco cara o bicho tem um bom coração o bicho é testado e aprovado Francisco vai lá com toda vai lá com toda satisfação vai entregar o dinheirinho pra dar uma ajuda a socorro bicho caramba bicho o cara lambido é incrível mesmo olha lá ó cara Francisco é incrível cara Francisco é incrível cara show de bola e vem lá com socorro animada galera muito obrigado a todos vocês que faz essa brincadeira é pessoal que ajuda aí com essas a continuar essas brincadeira da gente entregando um dinheirinho é muito obrigado pela força cara Francisco é um cara incrível que cada dia a gente aprende mais com ele tamo junto fique com Deus galera e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí